Olá vamos dar uma dica aqui hoje de como assim proceder né com o start do microfone sem fio aqui da marca aqui ó tomei toque né que que seria assim que às vezes a gente tem dificuldade na troca de bateria ou posições de baterias né então vamos falar aqui ó é um transmissor né sem fio né com ajuste aqui ó sensibilidade de microfone uma chavinha com três posições que é o desligado ligado em multi e ligado com o microfone é operando né vamos fazer o teste aqui primeiro passo aqui identificar a posição da bateria né ó aqui é onde vai a bateria sempre o lado positivo aqui embaixo o lado negativo aqui em cima tá vendo o positivo aqui embaixo e negativo aqui em cima só para gente identificar uma bateria normal ó não sei se dá para a gente ver aqui a parte maior aqui é o negativo e a parte menor é o positivo tá não dá para a gente ver na bateria aqui ó né ó bom e aqui é o negativo ó e no caso dessa aqui está descarregado então a gente ativou aqui né agora vamos falar do do receptor aqui ó ele vem com anteninha uma entrada aqui para fonte externa uma saída para áudio para ligar na mesa de som né uma bateria que não é opcional se desejar ou não uma chavinha aqui ó liga desliga aqui tá vamos ó desligar e ligaram assim que você liga aqui ele fica operante aqui agora vamos ligar aqui o microfone aqui sem fio tá ele tem três posições assim que eu ligar ele aqui ó peraí ó liguei só na posição de ligado ele vai fechar o link aqui que a parte de rf que é rádio frequência a parte de af está desligado ó porque porque o microfone está no multi então aparentemente está ligado mas não está operando eu vou ligar aqui ó no a parte de af a pode ir agora quando começa a falar o microfone aqui já está captando um áudio também no receptor aqui o microfone está captando um áudio aqui e o receptor está recebendo aqui e com isso já saiu áudio aqui para a mesa e para aumentar a cobertura seria levantar simplesmente antena para cima aqui o seu interior de cobertura e aqui é você ajustar sensibilidade da sua boca em relação ao microfone que essa pessoa fala baixo fala muito alto você pode ajustar ou a distância da boca tá e é isso aí gente espero ter ajudado aí tá e desculpa você perder um pouquinho do seu tempo aí mas é interessante para a gente saber operar um microfone sem fio aqui né ó alô alô e é isso aí você está operando aqui depois é para ligar no analisador de espectro na mesma nós temos um outro vídeo com ele ligado num uma caixa amplificada tá bom mas é isso aí gente espero ter ajudado aí tirado algumas dúvidas tá bom ó um excelente produto viu alta qualidade vai com a bateria Zinho aqui é que às vezes a bateria que vai de fábrica não já chega descarregado aqui no Brasil que importado né é isso aí ó muito obrigado um abraço e até a próxima aí valeu gente não esqueça de curtir o vídeo aí eu e deixar seu comentário aqui até a próxima valeu música música Um abraço 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 Um abraço